Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas, 30 delas em estado grave, após um terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingir nesta terça-feira a província de Sichuan, na região central da China. O tremor teve epicentro com profundidade de 20 quilômetros, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China, e afetou principalmente a região de Sichuan, onde 90 mil pessoas morreram ou desapareceram em 2008, após o registro de um dos piores terremotos das últimas décadas.